Super Terra, o nosso lar, prosperidade, liberdade, democracia, nosso estilo de vida. Oi? Mas a liberdade tem seu custo. Não! Bendita liberdade! A cena é familiar? Coisas assim estão acontecendo em toda a galáxia agora mesmo. Você pode ser o próximo. A não ser que você tome a decisão mais importante da sua vida. Prove que você tem a força e a coragem para ser livre. Junte-se aos Helldivers. Faça parte de uma força da paz de elite. Veja novas e exóticas formas de vida. Que espalhe a democracia gerenciada por toda a galáxia. Torne-se um herói. Torne-se uma lenda. Torne-se um Helldiver. Super Earth, our home. Prosperity. Liberty. Hi there. Hi. Democracy. Our way of life. Oh, hello. But freedom doesn't come free. Sweet Liberty. No! Look familiar? Scenes like these are happening all over the galaxy right now. You could be next. That is, unless you make the most important decision of your life. Prove to yourself that you have the strength and the courage to be free. Join the Helldivers. Become part of an elite peacekeeping force. See exotic new lifeforms. And spread managed democracy throughout the galaxy. Become a hero. Become a legend. Become a Helldiver. Über Erde. Unsere Heimat. Wohlstand. Freiheit. Hallo. Demokratie. Unsere Lebensweise. Oh, hallo. Aber Freiheit ist nicht umsonst. Ah! Ah! Nein! Süße Freiheit! Nein! Kennen Sie das? Szenen wie diese ereignen sich genau jetzt in der gesamten Galaxie. Sie könnten der Nächste sein. Es sei denn, Sie treffen die wichtigste Entscheidung Ihres ganzen Lebens. Beweisen Sie sich selbst, dass Sie die Stärke und den Mut haben, um frei zu sein. Werden Sie ein Helldiver. Werden Sie Teil einer friedenssichernden Elite-Truppe. Sehen Sie exotische neue Lebensformen. Und verbreiten Sie die gelenkte Demokratie in der ganzen Galaxie. Werden Sie ein Held. Werden Sie eine Legende. Werden Sie ein Helldiver. Werden Sie ein Held. Werden Sie ein Held. Werden Sie ein Held. Mas a liberdade tem que ganhar. Não! Tanta liberdade! Não! Não te suena? Escenas como esta se repiten por toda a galáxia agora mesmo. Você poderia ser o seguinte. Assim é, a não ser que tomes a decisão mais importante de sua vida. Demuéstrate que tens a fortaleza e o valor de ser livre. Únete a os Hell Divers. Forma parte da elite que mantém a paz. Descubre formas de vida exóticas. E propaga a democracia gestionada por toda a galáxia. Sei um héroe. Sei uma legenda. Sei um Hell Diver. A superterre. Notre foyer. Prospérité. Liberté. Salut! La democracia. Notre mode de vie. Oh! Bonjour! Mais, la liberté a un prix. Non! Douce liberté! Non! Ça vous parle? Ces scènes se déroulera en ce moment même dans toute la galaxie. Oui, maintenant. Et vous pourriez être le prochain. C'est ça. À moins que vous ne preniez la décision la plus importante de votre vie. Prouvez-vous à vous-même que vous avez la force et aussi le courage d'être libre. Libre. Rejoignez les Hell Divers. Interrez les soldats d'élite de maintien de la paix. Découvrez des formes de vie exotiques. Et propagez la démocratie contrôlée dans toute la galaxie. Devenez un héros. Devenez une légende. Devenez Hell Diver. Super Terra. La nostra casa. Prosperità. Libertà. Hé là! Democrazia. Il nostro stile di vita. Oh! Salve! Ma la libertà non è gratis. No! Soltissima libertà! No! Ti sembra familiare? Scène come queste stanno accadendo in tutta la galassia proprio ora. Tu potresti essere il prossimo. A meno che tu non prenda la decisione più importante della tua vita. Ti mostra a te stesso che hai la forza e il coraggio di essere libero. Unisciti agli Hell Diver. Diventa parte di una forza di pace d'élite! Scopri nuove forme di vita esotiche. E diffondi la democrazia controllata in tutta la galassia. Diventa un eroe! Diventa una leggenda! Diventa un Hell Diver! Diventa un Hell Diver!